Olha como estão as coisas aqui na capital sergipano, ou melhor, em Sergipe, depois do batalhão de glória da polícia militar, que um cidadão entrou e roubou uma arma, agora um certo bebum, né, entrou na delegacia de Graco Cardoso e roubou o celular do policial e vendeu por 40 conto, já foi preso, viu? 12h29, eu volto já.